Amigo, aquela mulher que eu mando mensagem não me respondi Ontem me respondeu, ontem me retornou Ela disse que sentia o que eu sentia, mas tinha vergonha Ontem se resolveu, ontem mesmo aconteceu Me agarrou, me falou, me beijou, me apertou Ela disse mãe, me parte, me parte, me parte, me parte Ela é boa mesmo no que faz, essa mulher satisfação Não tô arrependido de ficar com ela tem que conhecer minha mãe Na supremacia, no que tange não tem como não constar o nome dela Parte bacia, só pode ser um caso sobrenatural Ela alugou uma duplexe na minha cabeça Uma garagem gigante sem pressa Se precisam dizer-me como tá Na minha casa vou te dar de mama Me agarrou, disse não saís daqui Me falou, hoje não saís daqui Me beijou, hoje não saiu daqui Me aperteu, hoje não saiu daqui Dizem mais me partem, partem Me partem, partem Vai me partem, partem Vai me partem, partem Me partem, partem Me partem, hoje não saiu daqui Ela alugou uma duplexe na minha cabeça Uma garagem gigante sem pressa Se precisam dizer-me como tá Na minha casa vou te dar de mama Me agarrou, disse não saís daqui Me falou, hoje não saís daqui Me beijou, hoje não saiu daqui Me aberto, hoje não saiu daqui Dizem mais me partem, partem Me partem, partem, partem Me partem, partem Dizem mais me partem Partem, partem Me parte, parte, vai me parte, parte Me parte, parte, me parte